Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esparo balas de canhão É inútil pois Existe um grão vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força O de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos T-boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me sujarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora 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 No mais Estou indo embora